Olá amigos da Nintendo, eu sou aquele cara e hoje temos aquele vídeo. Aquele vídeo sobre o novo jogo de Banjo e Kazooie. Ou quase isso, né? Se você lembra com carinho dos tempos em que assobrava cartucho de Nintendo 64, passava na banca de jornal mais próxima em busca de detonados pra te ajudar a encontrar os segredos e colecionáveis da aventura, e não tinha a maior preocupação na vida, além de ajudar um urso e uma passarinha desbocada a derrotar uma bruxa maléfica, Yooka Leili foi feito pra você. Desenvolvido pela Playtronic Games, um time talentoso formado por diversos ex-funcionários da Hary, ou Rare, né? Se a gente quiser afetar um pouco aqui no sotaque, Yooka Leili nasceu como um gigantesco sucesso de financiamento coletivo do Kickstarter, arrecadando mais de 2 milhões de euros em sua campanha. Sua proposta era simples e clara. Disponibilizaram um novo jogo na mesma linha dos títulos que marcaram a época do Nintendo 64, como Banjo-Kazooie, Conker's Bedford Day e Donkey Kong 64. Parou bem ou parou mal, a promessa foi cumprida rigorosamente. Felizmente parou bem na maior parte do tempo. Yooka Leili é um jogo absolutamente convicto de seus valores, aplicando sua visão a cada detalhe de design. Jogado como um clássico jogo de plataforma tridimensional, suas mecânicas são focadas na busca por colecionáveis espalhadas por mapas bem grandes e repletos de segredos, com direito a bastante backtracking. São 5 mundos ao todo, cada um deles com toneladas de conteúdo para descobrir. A principal meta é obter páginas douradas que podem estar vinculadas tanto em línguas ambientais como a pequenas quests habilitadas por personagens cardimáticos. Como nem sempre os heróis terão os poderes necessários de cara, várias vezes é preciso voltar aos mundos munidos com novos recursos. Para encher os nossos corações de nostalgia, os NPC falam em pequenos balões incluídos e nem as coisas de Banjo-Kazooie. Você sabe aqueles... Ah, e por aí, né? Não vamos mais passar vergonha. O lagarto e sua parceira, Morcega, aprendem várias habilidades novas ao longo da jornada. Ao conversar com a cobra Trouser, é possível aprender a rolar, voar, ganhar invulnerabilidade temporária, disparar projetos e... Bom, praticamente todo arsenal que a gente já viu em Banjo-Kazooie. Os poucos poderes novos não impressionam, e fica claro que o Kalei-Li poderia ter se empenhado mais nesse departamento. Se antigamente era preciso coletar 5 Dingles por fase, agora há 5 escritores fantasmas espalhados pelo mapa, o que traz um ótimo twist. Ao invés de NPCs táticos, cada fantasma traz um desafio único. Os azuis já são revelados com tiros de sonar, os vermelhos estão prontos para lutar, e os rodas precisam ser alimentados por tiros de projéteis, o que dá uma boa variedade. Outra ideia legal é a expansão dos níveis. Sempre que você abrir um novo mundo, terá acesso a apenas uma fração de seu território total. É preciso desembolsar algumas pages para que o mundo livre seja expandido e revele todos os seus segredos. Isso aumenta o fator replay e garante uma boa variedade ao game, embora faça falta não ter mais do que 5 mundos principais e um grande hub central. O constante sentimento de familiaridade com os clássicos da Rare é ao mesmo tempo a maior bênção e maldição de Yooka-Li-Li. Embora eu tenha sorrido quase ininterruptamente ao longo das pouco mais de 15 horas que demorei até encontrar o check-on final, também me senti preso às limitações inerentes ao formato. Foi delicioso reviver algumas das minhas memórias mais queridas da infância, mas eu não consegui afastar o sentimento de que tudo que Yooka-Li-Li apresenta já foi feito de forma maior e melhor nos tempos do Nintendo 64. Inclusive o game traz de volta alguns dos problemas de câmera que deviam ter ficado presos no passado mesmo. Enquanto os títulos da Rare, feitos em parceria com a Nintendo, apresentavam a melhor tecnologia disponível na época, Yooka-Li-Li larga com certo atraso, sofrendo com gráficos até uma direção de arte um pouquinho aquém do padrão vigente. Ainda assim, é importante deixar claro que, para cada incômodo presente em Yooka-Li-Li, há dois ou três elementos que tornam a jornada mais do que satisfatória. A incrível trilha sonora composta pelo mestre Greg Kirkhoff, por exemplo, não apenas recria a vibe dos jogos antigos, como a moderniza de forma bem interessante. Yooka-Li-Li atende perfeitamente às necessidades do seu público. Se você busca um jogo de plataforma extremamente nostálgico, nem mesmo esses problemas que eu falei vão impedir sua diversão. Já se você está buscando alguma coisa mais parecida com os modernos blockbusters, esses jogos de tiro, aventura ou triple A no mercado, olha, acho que era melhor você ter assistido outro vídeo. Legendas por TIAGO ANDERSON